Mas tem demais piedade ainda do infávio e do forte Colosso do esporte Que se caminha lutando, remando, nadando pra morte Tu é o tudo meu Desespero eu Cantou Mal pude ver Você Eu estava encantando Já não sei Eu sei que Já não sei Eu sei que 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 Eu sei que